Fala galera, eu sou o Koja e quero mostrar aqui pra vocês esse Monster Hunter genérico Dauntless aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos vocês muito bem, eu estou aqui no Dauntless, eu já joguei bastante o Dauntless, hoje é segunda-feira, ontem, domingo eu tava testando o Dauntless, tava jogando bastante ele e eu descobri que você não pode criar um segundo personagem, então não teria como eu mostrar tutorial, não teria como mostrar nada, então eu criei uma segunda conta que é o Koja WoW, minha conta principal é o Koja Gamer, o Koja WoW, que é só pra eu mostrar algumas coisas e depois eu devo ir pra minha conta principal. O Dauntless teve um problema muito sério quando ele estava no Open Beta, eu tive vários problemas, não foi um só, calhou de eu ter que instalar e reinstalar quase que oito vezes o Dauntless, não resolveu o problema, eu não consegui jogar. Por esse motivo no canal só tem um vídeo de Dauntless, que é o vídeo de criando personagem lá do Open Beta, não mudou muito desde então, então provavelmente eu não vou mostrar isso, eu vou mostrar de vez a jogabilidade, como ele funciona, esse tipo de coisa. Então, vambora pra conhecer o Dauntless, você tem a opção, eu estou pelo PC. O Dauntless é um jogo multi e cross-plataforma, é um dos poucos jogos que tem isso, eu achei fantástico, então eu estou com o controle do Xbox jogando no PC, você pode ver que quando eu movo aqui, o jogar ele muda o botão, e aqui voltei pro controle, e vamos ver aqui o início do gameplay e tudo mais. O que você faz parece? O Zosão Zona é replante, um over-puto com alegria e glória para o câncer, muitos que apanharam o desafio. Algo diz que os desmais estão governando aqui, mas nós vamos testar eles errado, nós somos os Lairos, e os Lairos as moradores viveres para o Master. O que eu achei interessante da criação do personagem é que o homem e a mulher eles são parecidos eles são é assim, o rosto os personagens foram feitos de uma maneira para eles serem unissex e aí você consegue editar e aí você deixa com corpo de homem e cara de homem ou corpo de mulher com cara de homem eu achei isso super interessante do Dauntless eu vou fazer com personagem qualquer mesmo só para mostrar o gameplay e aí já no próximo vídeo eu devo fazer com meu personagem mesmo a minha personagem eu criei uma menina olha isso aqui é um cara aparentemente é um cara mas parece que está usando um cabelo de menina e o Maria Chiquinha que eu falo punny tail duplo a Maria Chiquinha eu vou deixar essa menina aqui você está pronto para entrar nas ilhas partidas você será capaz de alterar a aparência isso é uma coisa também que eu achei super legal que você pode mudar a aparência do personagem a qualquer momento e é claro que a vantagem desse jogo é que ele está traduzido embora não tenha a dublagem em português mas o jogo ele está escrito ele está todo legendado em português existem algumas falhas óbvio na legenda durante a história mas como esse não é um jogo bem de história a parte especial do game mesmo de como você jogar está bem traduzida te explica e ele é um jogo bem 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 simples diferente do Monster Hunter que é o seu concorrente direto vamos ver a história e depois eu falo mais sobre isso ver a história O que é bom de você nos reunir? Seja sua posição, Rook. Escute! Eu não treino por falhas. Não vale o meu tempo. E o tempo não está no nosso lado. Há mais behemotos que se torne no fronteiro todos os dias. E se você gostar ou não, vocês são todos os que estão entre eles e os bons pessoas de Ramsgate. As pessoas que me pagam para garantir que você conhece seu ato de um pão na terra. Não se passe lá, pessoal. Só um pouco de turbinos. Hoje é o dia que você provou que você pode ser levado do lixo. Eu não vou esperar para você na zona de descanso, caso as coisas se desculpe. Hoje você provou que você não é só os recruitos, você é os Slayers. Crap? Crap! 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 Eu te peguei, meu recrutinha. E a nossa aventura vai começar aí. Você não morre por tombo de queda, tá? Então isso é bem realista dentro do jogo. Essa altura que ela caiu e tá viva, né, o personagem. Recruti, isso é o bosun. Nós não podemos chegar até agora. Não, essa chuva não só queira a caixa, mas também queira a nossa força. Nós temos que fazer preços de arrependimentos e reforçar as caixas de Aether se nós vamos voltar para Ramsgate. É onde você vem. Nós descobrimos um gás de Nasser na sua isla. E esse gás de Nasser deve ter mais de suficiente gás de Aether para poderá-lo para a nossa jornada de volta. E ouve, se você precisar de ajuda, não hesite para chamar. Eu vou te dar o rádio para você. Você está perto de um recrutinante bohemis, recrutinante. Então aqui começa, né, a jogabilidade. E eu falei, como eu já joguei um pouco, eu sei como é que funciona. Então, botão de movimentação direcional do lado esquerdo, o botão de olhar direcional do lado direito, o A você pula, o B você rola, o Y e o X, né, estou falando do controle do Xbox, tá, gente? Você ataca. O R, o que seria o R1, que é o, eu não sei qual é o nome que eles usam aqui no Xbox, mas enfim, é para você ativar a sua super. E o L1, né, o Left 1, é para você ativar a sua lanterninha para você correr mais rápido. O botão A você também interage para pegar coisas. Então aqui você pega coisas. E segurando, né, o LB aqui, o Left para baixo, você tem as coisas para fazer as animações ou soltar um flare que é para você dizer onde está a posição do Bahamut. O jogo é para uma ou quatro pessoas, embora ele tenha uma pegada MMO e eu brinco que ele é o Monster Hunter genérico porque ele é a cópia mesmo do Monster Hunter, tá? Você pode jogar com até quatro pessoas, só que eu achei ele muito mais simples de você entender e jogar. Então você tem os combos também de fazer, né? Você tem facilidade de aprender os combos e uma coisa que eu achei legal para você que vai jogar no PC é jogue de controle. Pegue um controle, a jogabilidade muda totalmente do controle para para o teclado e mouse. Muda muito. Então o direcional precisa usar as poções que você vai ter que vai liberando conforme você vai jogando. Parece um castorzão, né? E é isso, o jogo é isso. Se você gosta de um jogo de farm, é para você esse jogo. É um farm intenso aqui, até porque ele é free to play e é a forma que eles fazem para você se manter dentro do jogo e conseguir dinheiro. Olha lá, cortei o rabo dele. Então eu vou dar um ataque especial e começa a gastar energia. Isso é um combinho que eu já fiz. Vamos ver se eu faço outro combo. Acho que não. Eu vou ter que sair porque ele está andando. Esse aqui é um berramute jovem que você vai pegar. E você pode usar também isso aqui para se curar. Tem vários tipos de monstros, tá? De barramute, como eles chamam. Esses são os barramutes neutros. Há os elétricos de fogo, de gelo, cada um de um tipo. E tem as armaduras dos barramutes, né? Dependendo do barramute que você mata, você ganha a pele e coisa para você fazer as armaduras desses barramutes e cada uma deles também dá uma propriedade mágica. No canto superior direito, se você ver, você tem um coisinho lá que está uma porcentagem zero. Quando você estiver enfrentando um barramute normal com pessoas, aquela porcentagem vai aumentando. Aquilo significa o nível de perigo que o barramute está. E quando aquilo chega em 100% ou num número muito alto, ele fica extremamente agressivo. Você não consegue ressuscitar ou ressuscitar seus amigos. E você também tem um nível de estamina, que é essa barrinha amarelinha que está subindo. É ela que garante eu correr, me esquivar e usar meus golpes. Quanto menos estamina, menos coisa eu posso fazer dentro do jogo ou na batalha. E conforme eu vou matando o bicho, em cima da minha cabeça deve estar aparecendo, o que eu vou pegando aí, ó, coro de ganasher, que é esse bicho aqui, ó. E meu nível de afinidade com a espada está aumentando. Meu nível de slayer subiu. E aqui em cima também, onde tem a vida e onde tem a estamina, tem a minha lanterninha. E cada uma das lanternas no jogo faz uma coisa diferente. Essa lanterna que eu dou, ela dá uma proteção, mas como eu não peguei os itens para enchê-la, eu não vou poder utilizar essa proteção. No começo é simples, é fácil, que nem já matei, não precisou muito. Mas o jogo, ele é interessante e ele é divertido a um primeiro momento, tá? E foi pelo menos isso que eu achei. E esse é o tutorial de combate que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo. Slayer, o Red Smith está indo louco, eu estou vendo um grande espalho de espalho naquela isla. Apenas manda um flare para que possamos aumentar a sua posição exata. Esse é o flare que eu estava usando antes, que você usa usando o L, seria o L2, tá, gente? Eu não sei o nome desse segundo botão aqui no Xbox. O jogo também tem missões para você fazer, tem guildas para você formar, tem uma série de coisas super interessantes para você fazer no jogo. Eu pretendo trazer para a live, eu pretendo trazer mais jogabilidade aqui para o canal, porque ele tem uma, como eu disse, ele tem uma pegada MMO, mas ele é totalmente instanciado. Então, quando você vai fazer as missões, você vai para uma área instanciada, com até quatro pessoas. Você deveria estar vendo a cidade em qualquer minuto, agora. Em um caminho, claro, para o Ramsky. Ah, você vai ver o arroz do Ramsgate, hein? Mas não se você vai gastar muito tempo em gostar. O cat precisa de todos os seladores para voltar para a luta, assim que eles conseguem. Você tem provado que você está na tarefa. Todos no Ramsgate estão procurando para ela coordenar a resposta para essa surge do tremendo. E aqui teoricamente começa o jogo mesmo em si, esse é o início da gameplay, mostrei pra vocês aí um pouquinho do tutorial, o que vocês acharam, curtiram ou não curtiram, eu quero um pouco mais de downloads aqui no canal, esse realmente é um vídeo curto pra mostrar e mostrar o quanto pode ser interessante esse game, então eu queria saber o que você achou, curtiu ou não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal, aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream, as lives acontecem de terça a domingo, a partir das 9 horas da noite, lá na twitch.tv barra coja gamer, de sábado quando der eu faço sorteio e quem ganha escolhe o prêmio, pode ser 30 reais em saldo do battle.net ou steam, subscriber do canal ou 30 dias de exit lag, falando em exit lag, ele é o melhor ping buster do mercado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar e graça a uma parceria que eu firmei com a empresa, se você utilizar o código COJA você terá 15% de desconto, você pode utilizar o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão membro, clica no botão, você poderá patrocinar o canal, e eu ficaria muito, mas muito grato se você confiar em mim o suficiente pra se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos, para conhecê-los basta clicar no botão membro, lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.